Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Hoje vocês há de ficar boa, querida, porque eu vim testar uma receita de uma batata recheada. Mas uma batata recheada que só de falar o nome chega a rechear minha boca de gosto. Hoje a lombriga do 6 vai ficar assim, Fubá. Ei, 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 ei! Vocês não vão se aguentar de vontade, vocês vão fazer, porque eu preciso estar retocando a cinturinha do 6 porque está chegando o Natal e eu quero que isso roliça em dezembro, querida. Ai, a hora que eu vi essa receita, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer. Porque faz tantos anos que eu não como batata recheada, a última vez que eu comi batata recheada foi há 84 anos. Foi quando eu morava em Sorocaba, Fubá do Céu. Aqui na minha cidade não existe pra vender. Então eu preciso fazer essa receita e preciso passar pra vocês também. Então se vocês têm aí na gaveta da sua geladeira umas batatas juntando brota, você olha pra cima, a batata tá até assim, ó. Com cara feia pra você. Tá que é só dobra e brotoeja e você não tem coragem de fazer, Fubá? Essa receita é facinha. Olha, eu não acreditei. A hora que eu vi, falei, eu vou tentar. Antes de tentar, então, Fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se você pegar o dedo, se inscrever aqui. É só apertar o botãozinho e já tá escrito. Não faça feiura pra mim, Fubá. Se inscreva mesmo. Não assista assim de clandestino, não. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pro YouTube perceber que vocês são um brigueiro. Daí ele vai entuchar mais vídeo de receita no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que a minha lombriga tem pressa, querida. Primeiro que você vai precisar, Fubá, é de duas batatas. Você vai aí na sua casa, depende das pessoas que tem, de quantas pessoas que tem, né? Eu tô fazendo essa receita pra duas batatas. Mas na sua casa, se tiver bastante gente, aquela casa que é um batalhão de gente pra comer, vai duplicando, triplicando, que triplicando a receita. Então primeiro você vai descascar só a parte de cima da batata aqui, ó. Tipo como se tivesse tirando uma tampa. Ai, sorte que vocês mandaram esse negócio pra mim, uma bênção de descascar. Olha, a casca você joga pro gato comer. O gato, ó, que vai lember, pensa que é um pedaço de carne. Senta o amargo da batata, olha, e puxê mostra o dedo e sai correndo. Pronto, ó, só vai ficar pelada a parte de cima da batata. Por baixo você deixa com casca, que são duas batatas de família. Daí você vai pegar sua panela, Fubá, você vai encher de água, eu vou encher de água aqui na bica. É o tanto de água que dá pra você cobrir as batatas. Agora você chasqueia um pouquinho de sal. Coloca as batatas com o pelado pra cima aqui, ó. E vai levar lá no fogo, Fubá, até a hora que você espetala com o garfo, ela gritar. Não mentira, a hora que você espetala com o garfo e conseguir furar. Que você vê que ficou maciozinha. Eu vou levar lá no fogo. A mulher não disse quanto tempo a jaguara. Porque ela ensinou a receita e não contou o pulo do gato. Mas eu vou contar pra vocês. Eu vou deixar aqui no fogo, enquanto nós vamos fazendo o resto da receita. Agora, Fubá, você vai pegar 50 gramas de bacon. Deixa eu pegar aqui. Fui lá comprar no açougue do mercado. Falei assim, moço, eu quero 50 gramas de bacon. Daí ele pegou lá, pesou, olhou pra mim e falou, 180 serve? Eu falei, lógico que não. É 50 gramas, querido. Se continuar desse jeito, eu venho aqui, eu peço um quilo de carne. Você vai jogar um boi no meu lombo e manda eu embora pra casa. Daí o moço deu aquela rezada amarela. Ele falou, tá bom então. Deixa eu dar uma picada aqui. Que você tem que picar o bacon bem fininho, bem miudinho, Fubá. Pra ficar bem gostoso. Então eu dei uma pré-picada aqui, só pra dar uma facilitada na vida do meu negócio. Aqui, como que chama esse negócio? O processador? Vou colocar aqui, ó. Puxar o rabinho até ficar bem picadinho. Ai, Fubá, pulou o bacon pra cozinha inteira. Meu Deus do céu. Ai, eu vou pegar, não vou perder esse bacon. Olha. Gente, por Deus do céu. É praga do óleo do açougue. Será que não vai dar doença de mim comer esse bacon agora que ele tá até pro chão? Ai, minha cozinha tá limpa. Olha, pulou um bacon até aqui perto da câmera. Ah, mas eu não vou perder, porque vai fritar depois, Fubá? E o fritar mata a bactéria. Ai, que vergonha. Imagina se eu tivesse a Ana Maria Braga, que aconteceu esse negócio desse. Eu saísse pegando pedaço de beigro, os pés da produção dela. Nunca mais ia aparecer na Rede Grobo. Ai, que vergonha. Pronto, Fubá. Dá uma picada mais ou menos. Imagina se eu tô fazendo comercial pra alguma marca, tô fazendo comercial pra Seara. Pois é perigoso vir a Fátima Bernardes na porta da minha casa só pra dar um tapa na minha cara. Isso é pra você aprender. E depois ela vai embora. Agora, Fubá, a mulher falou que é pra você jogar esse bacon tudo numa frigideira. Tirar tudo aqui, que tá caríssimo, né? Ela falou que é só pra dar uma fritadinha assim. Não precisa nem pôr óleo, nada. Que o óleo do bacon já ajuda a fritar. Só dá uma leve fritadinha. Só pra liberar um sabor, ela falou. Então fritar aqui já mostro pra vocês. Pronto, Fubá. Só quatro minutinhos no fogo ali, já fritou. É só pra dar uma acentuada na azia que você vai sentir depois. Não, mentira, gente. Mas tem gente que sente. Eu, por exemplo, querido. Mas ficou sequinho, olha lá. Fubá do céu, tá explicado por que que a mulher não contou quanto tempo demorava a batata? Foram uns 40 minutos pra cozinhar. Acabou com o meu gás. Eu tava vendo que ia passar o Cometa Halley de novo e a batata não cozinhava. Mas vamos deixar ela aqui. Até dar uma esfriada mais ou menos pra nós pegar ela daqui a pouco. Agora, Fubá, num tacho, eu vou usar esse tacho aqui, que é um tacho da época do Mazaropi. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, Fubá. Isso aqui é da época que a galinha andava pra trás que nem o Michael Jackson. Agora nós vamos pegar duas tilangas de mussarela. Daí você vai desfalecendo bem ela assim, bem picadinho. Meta a unha. Vai beliscando pra poder pôr no nosso negócio aqui pra ficar louco de gostoso. É bom que se você tiver com a unha suja, você já economiza no tempero também. Não mentira. Mas é essa mussarela que vai dar depois a esticância do negócio. Olha, fica a mesma coisa que o periquito mordeu. Agora você vai colocar aqui aquele bacon que tava frito. Demorou tanto que o bacon ficou até cozido de novo. Ah, só lembrando que antes de fazer isso, você tem que ligar o seu forno pro forno e aquecendo também. Que já não basta você gastar seu gás cozinhando a batata, você vai gastar mais o resto do bujão agora assando. Isso aqui você não precisa nem lavar, querido. Isso aqui você guarda pra fritar um ovo na sujeira do bacon. O ovo fica louco de gostoso. Que pobre se vira. Vamos colocar um pouquinho de temperinho verde. Uma chasqueada, fubá, como quem não quer nada. Um pouquinho de páprica, a sorte que vocês mandaram pra mim. Eu tô colocando porque vocês mandaram, porque na minha cidade não acha isso não. Então dá uma chasqueadinha meio que a gosto. Agosto, setembro, mentira. Ó, coloquei mais ou menos, fubá, uma colherinha da casa da pitifica. Vamos colocar duas colheres de requeijão, que é pra ajudar a ficar uma cremosidade. Uma pitada de pimenta, que é pra ajudar a arder a beira. E agora, fubá, nós temos que pegar a batata. Deixa eu colocar aqui nessa luva aqui. Tá pelando de quente. Tá mais quente que guspo de fofoqueiro. Daí nós vamos cavocar, fubá. Pra tirar o miolo da batata. Por isso que nós só descasqueimos aqui a parte de cima. Cavoque bem que a colher. Ó lá, faça de conta que você é um cupim que tá fazendo uma caminha na tábua. O duro é cavocar esse negócio sem estragar a batata. Aí, ó, cavoquei essa. Ficou oco, fubá, que nem minha carteira. Ai, meu Deus. Dá muito trabalho, eu pensei que era mais fácil. Mas fé no pai que as batatas saem. Depois que tiver cavocado, fubá, você aparta essa batata aqui, que nós já vamos pegar. E agora nós vamos misturar tudo essa misturança. Tudo que nós fizemos aqui. Como se fosse fazer um purê. Aliás, vai virar um purê, né? Nossa, que cheiro gostoso que tá dando já. Ou é meu forno que tá esquentando e o cheiro da gordura tá vindo? Não sei. Deixa até virar uma maçaroca. Pronto. Depois de mexido, ó o que nós vamos fazer. Você vai pegar sua assadeira. Dá uma passada de azeite aqui na... Por dentro da assadeira, que é pra não grudar as batatas. Credo, o que tá piscando lá atrás? Credo, gente. Não tem nada piscando aqui na vida real. É sombrais, né? Sombrais. Nós vamos pegar as duas batatas, fubá. Cuidado pra não destruir. Apesar que a minha quase que foi, já. Olha lá, ó. Vai ficar desse jeito. E nós vamos catar esse recheio aqui e pôr de volta aqui na cova. Parece que o da mulher tava mais cremoso. Por que que o meu não tá? Tá aqui no buraco. Ai, vou arrumar com o dedo mesmo, fubá. Que eu sei que na casa dos seis vocês fazem assim. Agora pega mais um pouco de azeite, a mulher disse. Põe por cima da batata assim. Chasqueia um pouco de orégano. Só pra não dizer que não tem. E vamos levar lá de volta pra assar, fubá, por 30 minutos. Subiu já aguentar, né? Não conforme que eu tô gastando tanto gás assim. Bom, vou levar lá pra assar e já veio, fubá. Espere aí. Gente do céu. Olha a nossa batata recheada. Tá pelando de quente. Hum, tá aguando minha boca. Mas só de imaginar já água minha boca. Espera, deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha, deixa eu dar uma cavocada no recheio aqui pra lá ver. Olha, chega esticar, fubá do céu. Ninguém acredita. Deixa eu dar um assoprado pra experimentar. Tá pelando de quente. Se eu colocar dentro da boca, eu saio correndo e gritando que nem a caipora no meio de casa. Por que será que batata demora pra esfriar, né? Vou experimentar. Vamos ver. Pense que delícia. Gente do céu. Pega bem na parte que estica lá. Meu Deus. Que delícia deliciosa, fubá. Olha. Isso aqui não é batata. Isso aqui é um delírio. Que gostoso. Nossa senhora, isso aqui vai ser minha janta hoje. Olha, casquinha fubá do céu. Assopre, assopre. Isso aqui é aquele programa lá. Vai mudar de batatinha frita, um, dois, três, pra batatinha recheada, um, dois, três. Nossa, tá caindo uma impressão de tanto soprar. Gente, é uma maravilha. Deixa eu comer mais um bocadinho só. Olha, que é gostoso é. Mas eu acho que gasta muito gás, fubá do céu. Demora muito pra cozinhar batata, depois pra assar. Fica louco de gostoso. Então se você tiver podendo gastar gás na sua casa, você passa. Se não, ai, não sei fubá, faça um dia. É louco de gostoso. Mas eu acho que gasta demais pra fazer. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhada fubá, como quem não quer nada. Dê uma fuzadinha, fubá. Vai que você acha um vídeo que você gosta. Tá cheio de vídeo receita, sei que é com briguenta, vermenta. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre fubá do céu. Que não é porque você tem batata brotando na gaveta da sua geladeira que você não vai comer as coisas gostoso. Nem que acabe com o seu gás. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.